E olha, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar a cúpula dos chefes de Estado do G20 em 2024. O encontro vai acontecer em novembro e vai reunir os chefes de Estado das 20 maiores economias do mundo. Em 2022, a cúpula foi em Bali, na Indonésia. A ideia é reunir os líderes para discutir os desafios econômicos, políticos e da área de saúde. A Prefeitura do Rio comemorou a indicação do Rio de Janeiro.